Os mutirões da saúde têm acontecido com mais frequência. Uma estratégia da Prefeitura para desafogar a fila por algumas especialidades médicas tais como ortopedia, neurologia, oftalmologia e cirurgia geral. A demanda também é grande por ultrassonografias e tratamento para diabetes. O Hospital Lineu Araújo fez o 15º mutirão desse ano no último fim de semana. Em todas as edições, cerca de 5 mil atendimentos foram prestados à população de Teresina e de outros municípios do Estado. O mutirão é organizado com antecedência. São as pessoas que estão na fila de espera, marcando consulta, esperando por especialidades. Você sabe que a gente tem algumas especialidades que a gente não dá conta, porque o mutirão não atende só Teresina, mas ele atende o Estado do Piauí todo. Outros bairros da capital, como Parque Piauí, Satélite, Buenos Aires e Santa Maria da Codipe, também recebem os mutirões nas unidades de saúde. Para conseguir uma consulta no atendimento extra, basta recorrer ao serviço público e aguardar encaminhamento. Qualquer pessoa que tem o atendimento na atenção básica, ele vai no seu posto de saúde, marca a consulta. As demandas reprimidas, ele fica numa fila de espera e esse mutirão vai tirando essas pessoas da fila de espera para agilizar o atendimento. Aos 80 anos de idade, dona Jovelina não relaxa no tratamento da diabetes. A aposentada acordou cedo no sábado para aproveitar o mutirão no Lineu. Esforço que valeu a pena. O que a senhora achou do atendimento? Foi bem. Há muito tempo estava precisando? Há muito tempo. Porque sempre a gente tem que saber como é que está. Se está bem, se está mal, se já está pertinho de morrer. O importante é cuidar da saúde. É, da saúde. O importante é cuidar da saúde. Obrigado.